E aí, mas assim, por exemplo, se eles quiserem uma coisa especial aí, eles pedem... Menina, hoje eu tenho... Renata, eu quero que você... Vou falar. Toque uma... Faz isso agora. E daí, eu te pago 50 mil reais. Então, deixa eu te contar. Hoje eu tô levando uma calcinha no correio que um americano comprou. Por quanto? 2 mil dólares. Já entrou na conta? Já. Aí só tem que levar no correio. Que maravilha. Você tem noção? Calcinha, obviamente, usada, uma calcinha. É, eu botei perfume, deixei ela bem bonita. Pá, vai lá. 2 mil dólares. Aí, ó, cheirador de calcinhas, ó. Mas tá limpinha. Cheirador de calcinhas, ó. Vou levar um bolinho. Vou levar dois daqui a pouco. Tá maravilhoso. Cara, tem que ser muito cheirador de calcinhas, né? Eles gostam, eu amo eles.